Fica agora, hein? Já dá. Quer pé ele minha? Quer pé ele? Quero, quero dar um... Meu Deus do céu. Foi boa, galera. Gente, o que vocês estão fazendo? Se não tivesse Tab no meio do jogo, talvez meu TR ia ser melhor. Prata, sangra... Mas é pior que, tipo, Limas, pior que você tava... Não parecia que você tava tão horrível como você tava mesmo. Aí, quando foi ver... Ah, eu não joguei mal. Sério mesmo, foi 19 de 10 e eu não joguei mal. Eu não joguei mal. Você terminou quanto? 2 barra 19. 2 barra 19, Limas. Não tem como falar que não jogou mal, né? Não, mas assim, tipo, não comprometeu. Você teve pelo menos 19 duelos aí que você perdeu. Pelo menos, né? Salve, rapaziada. Passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Karrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias. E tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar. Como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né? E pegar uma mais valiosa. Mas é claro que tem a chance de perder. Tem a batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots. Que todo mundo vai abrindo caixa. E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa, fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo. Porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar a nossa força aí. Pra Skin Club continuar aí apoiando o canal. E eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo. Tamo junto e vamos lá. Vai, trouxa! Vai, trouxa! O jogo é duro, velho! O jogo é duro, velho! Esse aí tem que clipar! Liminha, quem é que tem 5 mil? Me dá essa W, Liminha! Te peço mais nada! Pela amizade! Você sabe quando é amizade? Amizade! Dá, X-Tera! Porra, X-Tera! Ah, não! Sério mesmo, velho! Vai, vai! Agora vai! Agora vai! Deixa o topo vender, velho! Deixa o topo vender, velho! Meu Deus, mata sim! Ah, não, velho! Mano, eu matei o bicho sem querer, mano! Seu cavalo morreu! Dois fora, dois fora! Dois! Nossa, o topo me arrebentou! Pode passar o secreto, cara! Pode passar o secreto! Pode avançar aqui, galera! Passa! Passou, hein! Passando o secreto! E passando na B! Comeu o B! Não! Ué, ué! Peguei de tudo, filho! De tudo! De tudo! Sim, você imagina! Banguela! Também! Sim! E não me arrependo! Melhor época da minha vida! Bom demais! A banguela era boa, porque, tipo assim, na hora do beijo... Não, na hora do beijo! Na hora do beijo, pô, a língua ia muito rápido, assim, fácil! Não tinha nem direito! Fazia uma aniquisa bucal, né? Era maneiro! Pô, bom demais, filho! Caramba! Ele achou que tava na MotoGP, só que a 30 por hora inclinou a moto! É o Valentino Bagri! Eu não entendo, né? O Brasil é cheio de motoqueiro! É cheio de motoqueiro! E a gente não tem um brasileiro bom na MotoGP lá! Porque vocês ficam... Ficam de vagabundagem na estrada em vez de treinar, então... Vamos! Cadê os motoqueiros brasileiros na MotoGP, pô? Em vez de cair claudiano na estrada, bora treinar e chegar na MotoGP, pô! Só entra rico! Eu não sei como é que funciona na MotoGP se precisa de mais dinheiro que na Fórmula 1! Não sabe como funciona ele tá falando bobeira? Bem-vindo... A primeira vez no chat! Bem-vindo à live! Todo dia é isso! Eu não sei nada e fico falando besteira! Puxa em meio! Olha lá! Olha a minha trap! Joguei o M4 lá em cima! Joguei o M4 lá em cima pra eles pegarem! Você tem os dois pra teca e não pegar? Olha a minha trap! Eu vou testar atacar agora! Eu vou testar atacar e foda-se! Tacha! Isaías morre, amor! Outro! Capoeira? Não, capoeira não tem Olimpíada, não! Tem? Não tem não! Vai, 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 vai! Uh! Boa! 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 Você tá ok, garoto. A porra, mano. Vamos ver cavalo. Vai ver, está ali. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Nossa, aqui na frente, na frente. Ô, Limass. Nossa, Limass. Mais um, mais um, mais um. É isso, Limass. É isso, Limass. Ah, chega. Voltei nos nomes do YouTube. Agora eu quero niques esquisitos da Twitch. Se você é um estranho, chegou o seu momento do chat. Cadê niques escrotos da Twitch? Barak Obrama. Caetano Veloso e Furioso. Ozempic. Suco de saco. Barbeiro da Nestlé. Amigo da minha esposa. Doutor Fumarola. O que mais que tem aí? Cheira Césio. Cacetine. Van a Diesel S10. Vamos ver o saque do rato. Um, três. Rato no saque. Toma uma régua pra fora. Que isso, Davi? Botou... Foi mal, foi mal. Que conteúdo. Foi mal, foi mal. Clipa, por favor, clipa. Foi mal, foi mal. Foi mal o chat. Batei vocês. Foi mal, foi mal o chat. Temos que ver sobre isso. Porra, estou tomando um pau, mano. Esse cara é forte, mano. Meu Deus, eu porra, era uma porrada, mano. Eu estava bem de life, mano. O melhor lugar desse mapa é esse aqui, ó. Vamos mostrar, galera. Vou mostrar o melhor lugar pra você ganhar esse mapa. Aqui, ó. Vou mostrar a calma. Tentar nascer. É aqui, ó. Ah! De novo, cara! Fala, pessoal. Passando rapidão pra falar que nesse vídeo aqui, tá rolando um sorteio de 50 reais pra você gastar na Skin Club. Então entra lá, comenta o número de 1 a 100 e o seu arroba do Insta pra mim te achar caso você ganhe. E eu vou te mandar direto na Skin Club lá, 50 conto pra você brincar, tirar um skin lá se você ganhar. E é isso. Corre lá, hein!